Oi pessoas, Elzinga aqui. Bem, você que me acompanha aqui no canal sabe que já faz um bom tempo que eu me joguei nessa jornada de mostrar as cidades e os estados brasileiros pra vocês de um jeito diferente. Com tudo isso que eu aprendi no caminho, com certeza ia chegar uma hora onde eu teria que compilar algumas coisas interessantes. Por isso, eu resolvi criar essa lista das 10 cidades pra viver no Nordeste, assim como eu já fiz da região Sul. Clica aqui no card aqui em cima pra ver depois. Mas antes de começar eu preciso falar pra vocês que não tem IBGE envolvido aqui, nem melhores índices disso ou daquilo que foram levados em conta pra montar essa lista. Ou seja, são fontes da minha cabeça, de acordo com as cidades que eu mais gostei de cada um dos 9 estados da região Nordeste. E pra fechar a lista, que no caso são 10, escolhi uma única capital que pra mim é a melhor de todo esse canto do Brasil. De resto, sem capitais, pra esse vídeo não ser muito óbvio. Entendido? Então, na hora de comentar, levem isso em consideração que eu acabei de falar. Então, sem mais delongas, se inscreva no canal, caso venha sempre aqui e não tenha feito isso ainda, deixa o joinha da confiança e bora lá. Na décima posição, a cidade maranhense de Alcântara, com 22 mil habitantes, logo ali do outro lado da ilha de São Luís, no litoral norte do estado. Alcântara é aquele mesmo lugar que você já deve ter visto na televisão que acontece o lançamento de foguetes, mais precisamente no centro de lançamento de Alcântara. Mas, além disso, é um lugar com quase 400 anos de história que já recebeu o título de Cidade Monumento Nacional e que esconde tesouros e belezas ainda desconhecidas por muita gente. Aliás, desde a fundação acontece por lá a Festa do Divino Espírito Santo sempre no mês de maio. É em Alcântara também que fica a Ilha do Livramento, com diversos registros de fósseis, incluindo de dinossauros, ainda a Praia Itatinga, a Praia da Baronesa, a Praia Tapireí, a Praia da Ilha do Livramento e as Ruínas da Praça da Matriz. Indo para a 9ª posição, a cidade de Laranjeiras, no estado de Sergipe, com 30 mil habitantes, que já foi intitulada de museu a céu aberto, e Atenas Sergipana. Laranjeiras é uma cidade com quase 200 anos de idade tombada pelo infã, que mantém os traços da arquitetura do período colonial, como as ruas, igrejas, os casarões, além de ter sido um dos lugares mais prósperos do Brasil no século 20 por conta da cultura do açúcar. Laranjeiras, de tanta história que tem, oferecem um curso de arqueologia na Universidade Federal do Estado, justamente por ser um museu a céu aberto. Aliás, é lá que fica uma das capelas particulares mais ricas de todo o Nordeste, a de Santaninha, de 1860 que pertence ao Solar de Santaninha. Outros lugares que encantam a todas as cidades são o Museu Afro-Brasileiro, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Homens Pardos, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, a Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus, o Museu de Arte Sacra, a Capela de Bom Jesus dos Navegantes, a Igreja do Senhor do Bom Fim e a Igreja do Retiro. Na oitava posição, Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte, um lugar com 75 mil habitantes bem na região leste do estado, a uns 30km de Natal. Ceará Mirim é uma cidade que, apesar de ter uma das maiores taxas de criminalidade do estado, faz parte do ranking das 100 cidades brasileiras com 50 a 100 mil habitantes, que proporcionam condições adequadas de moradia para os seus moradores. E no pro sétimo lugar, Parnaíba, no Piauí, com 150 mil habitantes no extremo norte do estado e uns 350 km da capital. Essa é uma das únicas 4 cidades litorâneas do estado, popularmente conhecida como Capital do Delta do Parnaíba, que se você já ouviu falar, então sabe que é um dos lugares mais incríveis do Brasil e o único delta em mar aberto de todo o continente da América. Aliás, em 2009, o Ministério do Turismo considerou o Delta do Parnaíba, junto com Jericoacoá e os Lençóis Maranhenses, que formam a Rota das Emoções, como o melhor roteiro turístico integrado do país. Parnaíba ainda tem uma grande importância histórica para o Piauí, com diversos monumentos tombados pelo IPHAN, é a segunda maior cidade do estado, é famosa pelas paisagens como no litoral e nos carnaubais, é forte no comércio e na indústria, além de ser um dos 65 municípios indutores do turismo no Brasil. E se você se pergunta se esse lugar vale a pena, então dá uma olhada na Praia do Coqueiro, na Praia Pedra do Sal, no Centro Histórico, na Lagoa do Portinho, no Museu do Trem e Maria Fumaça e no Casarão Simplício Dito. Não tem como não se apaixonar, não é? Mas seguindo o bonde e indo pra sexta posição, vamos de Sobral, no Ceará, com uns 210 mil habitantes e uns 240 km de Fortaleza. Sobral é uma importante cidade com um sítio urbano tombado pelo IPHAN, além de ser referência de crescimento econômico no interior do estado em diversas categorias. É uma das cidades que mais se desenvolveram no Brasil nos últimos 10 anos e também é uma das 30 melhores pra se morar no país. Esse é um lugar que aparece em diversos índices bacanas por aí, mas talvez o mais interessante é o da Financial Times, que põe Sobral como uma das 10 cidades do futuro da América, ou como dizem, a única cidade brasileira do seu porte. Louco, né? Aliás, não sei se você sabe, mas foi em Sobral que Einstein comprovou a teoria da Relatividade Geral, duvida? Clica nesse card aqui pra ver o vídeo que eu fiz sobre o Ceará, onde eu explico isso. Mas, enquanto isso, deixa eu dizer, se você tá gostando do conteúdo, pode também entrar no meu canal do Telegram e do Tik Tok, que tem sempre curiosidades e outras coisas legais sobre o nosso Brasil por lá. O link tá na descrição junto com o da minha loja de camisetas, a Tushirt, que faz camisetas personalizadas em cada região do Brasil. Essa aqui, no caso, é a de Alagoas. Bem, indo pra quinta posição, a escolhida é a cidade pernambucana de triunfo, com 15 mil habitantes, a mais alta de todo o estado, com aproximadamente mil metros de altitude, mas que chega até 1260 metros lá no Pico do Papagaio, o ponto mais alto de Pernambuco e, por conta dessa altura toda, acaba sendo a cidade mais fria também, que no inverno pode chegar a temperatura de 6 graus. Triunfo é popularmente apelidada de Oásis do Sertão e é famosa pelos prédios e casarões em pedra bruta super preservados. Também é um lugar que guarda a história das invasões holandesas no Nordeste Brasileiro e também do cangaço. Na quarta posição, Ilhéus, na Bahia, com seus 200 mil habitantes e distante, uns 350 quilômetros de Salvador, bem lá no sul do estado. Ilhéus é, dentre as cidades baianas, a que tem o mais extenso litoral, além de ter sido fundada ainda no século XVI, mesmo que tenha virado cidade só no século XIX. É um importante polo de informática, também é considerada a capital do cacau, tendo sido o maior produtor do mundo no passado. Ainda vale destacar que o centro da cidade fica dentro de uma ilha, o que é muito legal, e que também era um dos lugares favoritos do escritor baiano Jorge Amado, que adorava ambientar os seus romances na cidade. Na nossa terceira posição, Penedo, no Alagoas, com 65 mil habitantes, uns 160 quilômetros de Maceió e quase 400 anos de idade. Simplesmente o primeiro povoado, além de ser uma das cidades mais incríveis de todo o estado e do Brasil. Penedo foi tombada como um patrimônio histórico do Brasil pelo IPHAN e é recheada de construções históricas, igrejas e conventos imponentes e várias ruas que contam a história do Brasil e da colonização dos portugueses e holandeses. Fora a arquitetura, é um lugar incrível em se tratando de belezas naturais como os rochedos e também as águas do Rio São Francisco. Em segundo lugar, Campina Grande, na Paraíba, com 415 mil habitantes. Um lugar que encanta a todos, além de ser um baita polo industrial, comercial e de distribuição de alimentos, lá é onde supostamente ocorre o maior São João do Mundo e eu digo supostamente porque Caruaru discorda fortemente disso que acabei de falar. De qualquer forma, é um evento gigantesco que dura uns 30 dias e meio Brasil vai pra lá curtir isso desde 1983. Campina Grande ainda é um grande centro universitário, tem o segundo maior PIB do estado, é considerada uma das 100 melhores cidades pra se fazer carreira no Brasil. No caso, a única cidade do interior na lista, que não faz parte de uma região metropolitana de capital. E teria muito mais coisas pra falar por aqui, mas eu vou deixar pra quando eu fizer um vídeo sobre a cidade. Em primeiro lugar, a única capital da nossa lista, e por mim, por mim, tá bom, considerada a melhor de todo o Nordeste brasileiro, Maceió, no estado de Alagoas, lar de pouco mais de um milhão de pessoas e um lugar que surpreende a todos que imaginam que toda a capital seja horrível de se viver. Maceió, apesar de grande, é uma cidade bem acolhedora, que os carros param nas ruas pra você atravessar, que as pessoas são educadas e, claro, cheia de belezas naturais, porque afinal esse é o grande motivo pelo qual as pessoas visitam ou se mudam pra esse paraíso de águas claras. Maceió é um lugar incrível porque tem um clima estável quase o ano todo que, apesar de quente, se beneficia muito da brisa do mar, as coisas não ficam muito longe umas das outras, é fácil se localizar, tem muita opção do que se fazer e de onde ir e, o melhor de tudo, o custe de vida comparado a outras capitais é um dos melhores do Brasil. Bem, minha gente, por hoje é isso. Essa é a minha lista de 10 cidades pra se viver no Nordeste. Se você não concorda, escreva a sua aí embaixo. Vamos ver quais são as favoritas de vocês. E se você gostou do vídeo, passe ele adiante. Se não gostou, eu não sei nem porque assistiu até aqui. E se quiser contribuir com suas fotos para os próximos vídeos, vai no link aqui embaixo e siga o passo a passo que tem lá, tá bom? Um beijo nas suas tetas com todo o respeito do mundo e até a próxima. Tchau!